Ok, Mr. Pau, essa é Gaiola Dance na área É pra todos os gajos que ficam no grupo, vamos embora Gaiola Dance, Gaiola Dance, já estou quieto Já estou quieto Já estou quieto Já não aguento Já estou quieto 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 Já não aguento Já estou quieto 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 Já não aguento, já estou boofed